A FEVALI realizou de 11 a 15 de julho um curso de gastronomia para integrantes da Incubadora de Economia Solidária da instituição. A oficina contou com o apoio dos cursos de gastronomia e nutrição. Participaram do curso os integrantes da Incubadora que trabalham com a comercialização de alimentos. O objetivo da capacitação não é dar receitas prontas, e sim criar uma base para que eles tenham ideias criativas. Nesse curso a gente trabalhou num momento que são bases, que são coisas elementares, na verdade. Depois eles vão ter mesmo a questão da demanda do curso, que foi solicitado para nós, que era a questão dos integrais. Então nós vamos fazer uma parte só trabalhando com integrais. E num último momento a questão da comercialização. Então ele vai bem completo, ele vai trabalhar o quê? Desde a base até a colocação do produto lá na ponta, na feira, na barraca, onde é que eles vendem isso. Para a confeiteira Silvana, a oficina vai auxiliar na otimização do tempo para a produção e também para a diversificação dos produtos vendidos na feira de economia solidária. No dia a dia da gente, por mais cursos que eu já tenha feito, que eu fiz curso de salgado, curso de torta, a gente sempre acha que sabe fazer tudo, né? E cada curso que a gente faz, a gente está sempre aprendendo coisas, está sempre aprendendo como simplificar, como tu fazer melhor, como tu agregar. Às vezes uma coisa que tu agrega, o teu produto fica de melhor qualidade. Além disso, eles aprenderam a melhor maneira de embalar os produtos. Na feira eu trabalho com pastéis assados, daí eu embalo de uma forma, de repente eles vão me ensinar a embalar de uma forma que fique mais apresentável, né? Eu acho que vai me ajudar bastante, não só a mim, como todas as colegas, né? E acredito que vou sair bem feliz e bem satisfeita com esse curso. O curso também foi uma oportunidade para este formando de gastronomia colocar em prática o que aprendeu na graduação. É bem interessante, né? É diferente de estar em uma sala de aula ou na cozinha, nas casas. E nas oficinas é diferente, né? Tu já pega mais a corrida, tu já sabe, tu vê o outro lado também, tu já está passando os teus ensinamentos para outras pessoas também, que é bem legal, bem bacana isso, né? E vai te dando uma experiência, já assim, profissional, né? Ou de um dia a dia, de como vai trabalhar no mercado de trabalho, né? Então é uma atividade muito integrada, então isso agrega, isso faz com que também o nosso aluno do curso de gastronomia veja a importância desse tipo de trabalho, né? Que queira ou não, é uma ação social também que está aqui, está disponibilizando durante o recesso o tempo, né? Dessas pessoas, então acho que isso é muito, muito bacana. Então vai além, além disso, né? Nem está agregando conhecimento a eles, a gente está fazendo uma atividade integrada. Acho que isso é o grande pulo do gato.